Música 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 Eu quero te levar Minha poxa, meu irmão Eu quero te levar Minha poxa, meu irmão Eu quero te levar A gente vai dançar, voar, até o chão da galã A gente vai dançar, voar, que hoje é uma hora de A gente vai dançar, voar, até o chão da galã A gente vai dançar, voar, que hoje é uma hora de A gente vai dançar, voar, que hoje é uma hora de A gente vai dançar, voar, que hoje é uma hora de A gente vai dançar, voar, que hoje é uma hora de A gente vai dançar, voar, que hoje é uma hora de A gente vai dançar 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 A gente vai dançar